A JOB é uma empresa de recursos humanos que trabalha com recrutamento e seleção de profissionais e terceirização de serviços. Colocação ou recolocação no mercado de trabalho, cadastre seu currículo gratuitamente no site www.rhjob.com.br ou compareça na empresa. Você empresário que precisar contratar um colaborador em caráter temporário ou terceirizar uma atividade da sua empresa, faça um contato conosco através do telefone 3028 8975. JOB, única empresa genuinamente pontagrossense no seu segmento. Seis equipes participam da competição. Elas foram divididas em duas chaves de três cada uma e no sábado disputaram a fase de classificação do campeonato. Os resultados apontaram no grupo A, Operário 1, América 1, Operário 2, Curitiba 0 e América 3, Curitiba 0. No grupo B, SESI 0, Atlético Paranaense 1. SESI 2, Escola Paulo Rinc 0. E Atlético 5, Escola Paulo Rinc 1. Para Luiz Marcelo Lara, proprietário da Escolinha do Atlético Paranaense em Ponta Grossa, a iniciativa da Fundação Municipal de Esportes contempla uma necessidade desses garotos de jogar para buscar mais experiência. Essa copinha que a prefeitura faz há alguns anos é muito interessante para a criançada movimentar, para eles vivenciarem o futebol de campo. Sendo que a gente vive em uma cidade onde tem muito forte a raiz do futsal. Então é uma iniciativa da prefeitura, onde eles estão tentando movimentar essa criançada também na parte do futebol de campo, no 11 contra 11, com as regras praticamente oficiais. E a minha equipe vem participando desde a primeira, que é a escola do Atlético Paranaense, que funciona no Clube Guarani, funciona também no campo do Palmeiras. E a gente faz, a nossa equipe participa. E é uma avaliação bem positiva com relação a essa iniciativa de quem organiza, que é o professor Marcelo Brustolinho. As semifinais acontecem em data a ser definida e envolverão o Atlético contra o Operário e o América contra o SESI. Esta quinta edição da Copa Cidade de Futebol de Campo, de Ponta Grossa, ela teve início hoje, o Sub-13, com seis equipes participantes. Dois grupos de três, classificaram duas equipes de cada grupo, que agora, numa data definida, vão fazer a semifinal e a final. Eu achei o nível muito bom, os meninos tudo da mesma idade, de 13 e 12 anos, e muito nivelado o campeonato. Evidência Turismo Evidência Turismo, mais de 15 anos de experiência no setor. Venda de passagens aéreas, locação de carros, reservas de hotéis no Brasil e no exterior. Pacotes nacionais, internacionais e intercâmbios. Plantão 24 horas via celular. Evidência Turismo, Rua Augusto Ribas, 476. Telefones 3224-1028 e 91090134.